Salve, salve, malandragem! Tudo bonito aí com todo mundo? Bora dar prosseguimento para o vídeo anterior. A gente falou estritamente de notas alvo. Na verdade, falou não, né? A gente fez um exercício a respeito de nota alvo. Quero te lembrar, cara, que aquele exercício lá, ele pode se estender por alguns meses de estudo. Você pode tirar um tempinho aí para fazer o que a gente fez naquele vídeo anterior, que foi pegar uma célula rítmica e passando pelos acordes de uma progressão, contando em uma espécie de improviso que pega apenas terça e sétima de cada um dos acordes. Nesse raciocínio, cara, a gente eliminou os percursos que a gente tem para chegar nas notas alvo e ficamos apenas com as notas alvo. Nesse vídeo aqui eu vou propor uma ideia mais complexa para vocês, que envolve tanto o percurso quanto a nota alvo. Antes disso, no entanto, eu quero te convidar a conhecer o nosso curso lá no www.canaljoambemol.com para você que tem dificuldades de entender o conteúdo aqui do YouTube, que é mais complexo, né? Mais avançado. Lá está rolando aulas de harmonia mais básica, harmonia tradicional. Estão rolando também análises harmônicas, desarmonizações e rearmonizações. Além disso, tem periodicamente lives comigo e com os membros para a gente bater um papo. Tem vídeos de respostas às perguntas que os membros me fizeram. Enfim, uma plataforma de curso bem arrumadinha, bem legal. Eu tenho trabalhado bastante lá. Estou colocando em média dois vídeos por semana. Já deve estar aparecendo aí na tela para vocês verem, mas só negritando, então, que o valor mais caro que você vai pagar por esse serviço é de R$15,00 por mês. Os planos semestral e anual, eles saem mais baratos, dá menos que R$15,00 por mês. Beleza? Então, eu te convido para participar lá com a gente do nosso curso. Vai ser muito bem-vindo e eu tenho certeza que você vai gostar. Além disso, faz favor de curtir esse vídeo aqui, isso é importante para o tio. Se não for inscrito, se inscreve no canal, compartilha aí com a galera. E se você também fizer questão de fazer aula particular comigo, você pode entrar em contato por esse número que deve estar aparecendo aí na tela. Bora nós para mais um papo aí! Gente, é o seguinte, no último vídeo eu propus um exercício que consiste em encontrarmos apenas as notas-alvo. Essas notas-alvo que eu destaquei no vídeo anterior seria a sétima e a terça do acordo. Se você está acompanhando a série, você vai saber que eu já havia falado lá naquele vídeo nota-alvo e arremate que essa concepção de nota-alvo, de considerar a terça e a sétima como notas-alvo é apenas uma das maneiras. Uma maneira posterior seria a gente considerar as notas de tensão do acorde. Então, por exemplo, se o acorde é maior, com sétima, nona menor e décima terceira. Você tem a terça, você tem a sétima, você tem a nona menor e você tem a décima terceira para você usar como nota-alvo. Então, ele já amplia bastante o leque. E se você tiver um bom raciocínio intervalar, mesmo que pareça mais complexo, mas na prática fica mais fácil. Porque você tem mais opções de nota para arrematar a sua frase, então você fica um pouco mais livre. Só tem que manjar de intervalos. E há ainda uma terceira maneira para a gente conceber essa ideia de notas-alvo que seria considerar algumas notas que, mesmo não estando na formação do acorde em que você vai arrematar a frase naquele momento, elas integram o ambiente modal que aquele acorde sugere. Aí eu poderia fazer hoje um vídeo igualzinho ao último vídeo do canal, porém, ao invés de utilizar apenas a terça e a sétima dos acordes como nota-alvo, utilizar também as notas de tensão. Mas eu vou contar com a inteligência e com a esperteza de vocês e deduzir que vocês conseguem fazer isso sozinhos, sem precisar da minha ajuda. O raciocínio é exatamente o mesmo. Só que ao invés de você se restringir a terça e sétima, você mira as notas de tensão que cada acorde tiver. Então eu já vou dar um passo seguinte aqui hoje. É o seguinte, eu montei uma frase aqui no piano que usa alguns recursos que eu já abordei aqui nessa série Psiqueta e Improvisação. E eu vou descrever todos os recursos que eu usei para essa frase um a um para vocês entenderem. Só que tem uma questão. Essa frase, ela se desenrola no decorrer de um acorde e a última nota dessa frase cai na cabeça do compasso em que está o acorde seguinte. Aí essa mesma frase vai se reiniciar, porém, levando em consideração as notas do ambiente, as notas do modo do acorde seguinte. E aí essa nova frase, a última nota dela, do mesmo jeito que a anterior, vai cair no tempo 1 do compasso em que está o próximo acorde. E assim por diante. Ou seja, é praticamente uma mesma frase, só que o sentido melódico dessa frase vai se moldando ao que cada acorde nos permite. Isso para evidenciar essa máxima na improvisação, que é o conceito em que a gente relaciona o nosso fraseado com a harmonia da canção. Então para a gente começar essa brincadeira, eu vou mostrar para vocês que frase é essa. Eu montei um play-alonezinho de piano, baixa e batera. Aí depois eu explico a estrutura dessa frase para vocês. E daí a gente continua esse papo. Bom, então primeiro de tudo vamos entender esse núcleo melódico, que foi, entre aspas, se repetindo em cada acorde. Obviamente que sobre cada acorde, essa frase se adequou ao modo correspondente ali, para não ter choque. Mas o núcleo seria isso daqui. O que aconteceu aqui? Começar do final. A última nota, como eu havia dito antes, ela cai na cabeça do compasso em que está o acorde seguinte. Essa nota é a nossa nota-alvo, o ponto de chegada, é o arremate da nossa frase. E essa nota, além disso, ela se diferencia de todas as outras por uma razão. Todas as outras notas dessa frase obedeceram a um determinado modo. Essa última, como ela foi tocada sobre o acorde seguinte, ela está respaldada no modo do acorde seguinte. Ou seja, a gente fez uma frase inteira dentro de um determinado modo, menos a última nota. No começo da frase, eu faço uma aproximação cromática, que seria um mini cromatismo. e eu caio logo em seguida em um arpejo, que não é o arpejo do acorde que está rolando na base. Por exemplo, no começo eu tenho um Ré menor com sétima, e o arpejo que eu faço aqui, não é o arpejo de Ré menor, mas é um arpejo respaldado pelo modo que eu pensei para esse Ré menor, que no caso é um modo dórico. Então o que você precisa fazer para saber que arpejo que é esse? monta o campo harmônico de Ré dórico, escolhe um acorde lá dentro desse campo harmônico, e faz o arpejo dele. No caso aqui, eu fiz o arpejo de Mi menor com sétima. Então aqui, aproximaçãozinha cromática, como se fosse um pequeno cromatismo. Arpejo de Mi menor com sétima, que está respaldado pelo modo dórico, pelo modo Ré dórico. Logo em seguida eu faço um cromatismo descendente. Eu estava na nota Ré, cromático, cromático. Peguei em sequência a nota Mi, no caso ascendente, que é a nona do Ré, também estou respaldado pelo modo dórico. Ainda estou no modo dórico. Mais um cromatismo, eu estava na nota Sol. Sol bemol, Fá. Esse Fá aqui, é a nossa nota alvo, e está respaldada pelo acorde seguinte, que no caso é o Sol alterado. O Fá é a sétima de Sol. Então pensando nessa primeira nota alvo aqui que a gente chegou, eu fiz uso do conceito que a gente estudou no vídeo passado. Mirei na sétima do acorde seguinte. Aí, cara, essa mesma ideia se repete com a repetição dessas frases. Faço a nota de aproximação, caio num arpejo que está respaldado pelo modo do acorde do momento. Fiz um pedacinho cromático descendente, uma notinha mais aguda. E aqui, um trecho de melodia descendente. Esse trechinho final de melodia, ele pode ser um cromatismo, e ele pode ser a escala daquele modo mesmo que está rolando no momento. Então essa é a estrutura da frase que eu montei aqui para vocês. Agora eu vou dar play novamente no vídeo, numa velocidade um pouquinho mais lenta, para ficar mais fácil de vocês irem tirando. E vocês mesmos, peguem o instrumento musical de vocês, e tentem fazer uso dessas informações, e deduzir como foi que eu encontrei as notas das frases seguintes. Porque elas vão seguir a mesma lógica. Então bora exercitar. Senta a mão aí, mano. Então beleza, gente. Esse vídeo foi um exercício que eu quis deixar aqui para vocês, que reúne algumas das informações que a gente estudou ao longo dos vídeos aqui da série Psique da Improvisação. Talvez esteja parecendo que a série está chegando ao fim, mas não, ela não está. Tem muita coisa ainda para a gente falar. Mas eu quis fazer um compilado de informações, que junta cromatismo, que junta a escolha dos arpejos, junta a escolha dos modos para cada um dos acordes, e junta esse conceito que a gente estudou nos últimos vídeos, que é o conceito das notas-alvo. Deixo esse exercício aí de dedução para vocês. E se alguém for animado o suficiente para tirar o que foi que eu fiz, e explicar isso daí em vídeo, e a explicação ficar correta, você pode mandar para mim o vídeo, que eu posto ele aqui no canal. Beleza? Então fica mais essa dica aí para hoje, esse exercício aí para vocês treinarem. Volto a lembrar vocês do nosso curso online, lá no canal joaobemol.com. R$15,00 por mês ou menos, dependendo do plano que você vai assinar. Você pode pagar no boleto, pode pagar no cartão, pode pagar de qualquer jeito, cara. E pode ter certeza que vai valer muito a pena. Beleza? Se você quiser fazer aula particular comigo, aí não é lá na nossa área de membros. É particularzão mesmo. Liga a câmera lá, Skype, beleza? Eu de um lado, você do outro, e nós quebra porrete. Aí você vai entrar em contato aí por esse número que está aparecendo na tela. Manda o WhatsApp lá, que a gente troca um lero. Curte esse vídeo, compartilha ele com os brothers, se inscreve no canal se não for inscrito. E até a próxima. E falou!